Ei! 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 Assim ó, realidade, MC de Batalha abraça depois fala que comeu Batalha do Coliseu! Batalha do Coliseu! MC de Batalha beija depois fala que comeu Batalha do Coliseu! Batalha do Coliseu! Uou! 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 Calma aí, tá fácil, gente, mano Depois tem que perguntar pra esse legal Esse é o leal que acha que é foda Por isso, meu parceiro, minha rima aqui é lá fora O seu tempo de destaque já passou Dá espaço pra quem já tá se destacando agora Mano, você já tá aposentada há muito tempo Infelizmente, mano, tu fica no lamento Aqui é debate, é método dialético Troca de informação ou é troca aqui de argumento Tu não entende, é tipo referência Por isso, meu mano, demonstro toda a minha inteligência Enquanto esse MC, quando vai rima, tenta ser poda Mas só trabalha no ponto de vista da negligência O meu tempo já passou e eu não devia rimar É isso mesmo que você queria falar Mas agora eu vim pra comprovar Se isso é debate, como você quer me privar de batalhar? Então o que acontece? Eu vou fazendo a rima, você sabe que prevalece Meu tempo de destaque já passou, essa é a parada Explica então o que eu fiz na semana passada Então como assim, eu vou acabar contigo do início até o fim É pra debater, olha só, então não prefere Eu sou a Dilma e te ganho o no que se refere Você perder o batalho também vai perder a sua linha Barulho aí, família! Tá fraco, quando fizer barulho fecha com o governador, hein? Vamos lá Quem achou melhor a Dilma de Débilzinha, faça barulho Leal! Confirmado, Débilzinha Meal Meal, primeiro round Rei, 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 rei Tipo assim, rima é pra debater Então cê sabe, na batalha a gente vai chegando pra valer Vai chegando pra valer, essa é a essência Cê é pra debater na batalha, cê apela pra violência E tipo assim, olha só, o papo não é crítico É debater, mas não é debate político Debate político é sem truque Debate político e acha que vai pra frente discutindo em Facebook Aí, olha só, eu vou chegando e vou falar Opinião cada tem um assunto, eu vou demonstrar Eu vou demonstrar como eu vou te matar Por isso que agora é minha vez de chegar e atacar De informação sério, você foi muito fraco Sendo bem sincero durante o round, mano cê foi mine Você falou que era sua hora de atacar durante todo o round Cê só mandou uma punchline Sabe que faz a verdade, já quebra o seu argumento Mas tudo bem meu parceiro pra mim ter um cuzão É do tipo de MC ignorante Que fala que se não discute política, futebol e religião Por isso é informação, por isso eu não falho aqui na dicção Olha só parceiro, agora chego pra pisar Cê pode rimar sim, mas a pergunta, será que tu vai aguentar? Essa é a proposta, hoje tem resposta Por isso, meu amor, é que você vai embora A deveu tá demonstrando ideologia Me desculpa, mano, cê era bom no passado, agora chegou a sua hora Barulho, família! Terceiro! 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 Então, família, é o seguinte Ei! Quem acha que merece ter um terceiro round? Fala barulho aí, família! Uuuuuh! Deixa aqui Ei! 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 Essa é a caída no avião, o Bolsonaro traficante O que é que vocês querem? Sangue! Não, 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 deixa pra lá, é o seguinte, ó A nova é o seguinte, ó A esquerda tá fudida, a direita quer ver o se fudeio O que é que vocês querem ver? Sangue! A esquerda tá fudida, a direita quer ver o se fudeio O que é que vocês querem ver? Sangue! Realidade, pô! Anarquista! Anarquista mesmo! Vai discutir! Vamos! Vamos na verdade! É tipo esquerda e direita, que pensamento tosco Hoje eu tiro seus traços e olha que eu não sou mendame Hoje minha mente, ela é tipo fonte de estudos E olha que eu nem sou a própria wanna candame Mas tá ligado? Você falou vários papos Falou que política não se discute no improvisado Mas olha só porque tu sabe é válido Porque sabe que se respeitar a opinião da lei, a discussão é válida Eu não falei isso, você tá forjando Você é um cuzão, eu falei que tudo se discute quando está na improvisação Presta atenção na proposta Tá fingindo, não tá ouvindo, mano? Ou não tá pensando na resposta? Você falou que tudo se discute quando tá na improvisação E falou que era arrogante por não discutir futebol, política e religião Aê! Olha só porque tu sabe na missão Não tem construção Por isso perde na batalha, nessa ação Não tem construção Você só constrói rima com suporte Do que adianta? Tudo se discute, meu irmão Por isso agora chego pra pisar realmente Já baixo o estado nessa porra Querer aqui nos censurar Querer aqui nos censurar é o pra sofrir Você quer censurar também porque cê quer pisar e eu treme-se Aê! Olha só porque tu sabe que é pisar Quer pisar, mas cuidado com a mordida no calcanhar Realmente é pisar, mas você é um cuzão Esse é o leal que só colhe batalha Quanto vale aqui premiação Então vai se fuder Você não tá pela cultura Por isso adevo agora pra ser o Atura Aturar não é verdadeiro Batalha mais de dois anos, não é premiação Nessa porra só perdi dinheiro Aê! A gente é investimento, dinheiro só de passagem Eu tô orgulhoso dos meus filhos Agora vamos à votação Quem achou melhor a gima de debilzinha faça barulho É isso que a gente mereceu ninguém bater no palma Quem achou melhor a gima de leal faça barulho Toma dúvida debilzinha Tamo junto, leal para a próxima fase